Olha, em Varzegrande, a polícia desarticula parte de uma quadrilha especializada em roubo e receptação de veículos e eletrodomésticos. Você vai acompanhar essa reportagem com o Dígio de Paula. É você comigo na tela, você também aqui, por favor, roda! Policiais militares da Força Tática desmantelaram uma quadrilha de roubo e receptação de automóveis, aparelhos eletroeletrônicos que agiam em Cuiabá e Varzegrande, principalmente no assalto a residências e roubo de veículos. Foi passado pelo Ciospe, via Ciospe, desse veículo Prisma, que estava praticando assalto no centro de Varzegrande. Depois tivemos informação que estavam rodando pelo Mapim. Deslocamos até o Mapim, quando na rua Equador nós deparamos com o veículo, com os três suspeitos, é o menor, 16 anos, Rodrigo, 19 anos e o Daniel Dias, 19 anos. Esse aqui nós vamos fazer uma checagem minuciosa nele, me parece que tem uma prisão preventiva. Deparamos com os três suspeitos no veículo, né? Veículo passado pelo Ciospe, que é produto de roubo, foi roubado no dia anterior em Cuiabá. Os três nos informaram que o veículo foi alugado pelo Romário. O Romário é o quadro suspeito envolvido nesse roubo. Ele mora no Jardim Tarumá, na rua 3, quadra 5. O Rodrigo, ele seleciona as casas, principalmente de policiais militares, bombeiros militares, civis, onde eles praticam o assalto, praticam o roubo. Esse veículo é passado para o vulgo Romário, o qual aqui ele faz o aluguel desse veículo, uma outra quadrilha, uma prática de roubo e assalto aqui em Varzegrande. Esse veículo é uma quadrilha bem organizada, que tinha o cabeça que passava esse carro, e esse cabeça ainda não foi localizado. Não, ele foragiu. Nós locamos até a residência dele, no bairro Santo Isabel, em Cuiabá, onde nós encontramos vários objetos, né, na casa dele, que são as TVs. Inclusive tem um material ali que é do, me parece que é do bombeiro, equipamento, certo? Equipamento do corpo do bombeiro e vários objetos lá, que é produto de roubo. João Paulo Dias, conhecido como Gugu, tem 24 anos, e o outro senhor, que está aqui de camisa listrada, é o José Salles, de 51 anos. Os dois seriam receptadores. Na casa deles, a polícia localizou esse material aqui, TV, também aparelhos eletrônicos, e também esse material aqui e esses pneus aqui. Agora eles vão ter que prestar esclarecimentos à polícia, à polícia civil, que vai investigar aí a participação desses homens na receptação. Quanto aos outros que já foram presos por roubo, também ficarão à disposição da justiça e responderão pelo crime. Agora, com a divulgação das imagens, a polícia espera que outras vítimas possam comparecer, além das vítimas que já compareceram aqui no dia do registro do BO no plantão de Várzea Grande. Com imagens de Helder Gomes e apoio técnico de Assis, Disney de Paula, para o Cadeia Neles.